Galera, você já conhece a Play Shop Games? O site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja 100%, tá? E hoje a gente vai falar sobre o PlayStation 5, a data de lançamento, né? Que, assim, não foi vazada, tá, galera? Toma muito cuidado com isso. Foi, assim, um varejista, né, que é a Pro Gaming Shop, né? Que acabou anunciando aí que o game vai estar disponível pra eles no dia 4 de dezembro de 2020. Pois é, mano. É uma, né, mera coincidência porque a gente sabe que o PlayStation 1, ele foi lançado, se eu não me engano, foi em 91, né, no dia 4 também de dezembro de 94, pra ser mais exato, certo? E é o seguinte, galera, tô fazendo um vídeo também em respeito de PlayStation 5. Com esse vídeo eu vou falar tudo, absolutamente tudo, jovens. Pra vocês ficarem antenadão mesmo, tá ligado? Sobre tudo do console. Hardware, preço, data de lançamento, jogos que vai ter, se ele realmente, né, vai ser um monstro perto do Xbox Scarlett, tá? Pois é, galera, esse vídeo vai ter muita coisa bacana pra gente ficar por dentro, velho. Tem muita coisa legal a respeito de PlayStation 5. Vocês tá ligado que o console tá vindo e muita coisa, né, muita notícia e muito vazamento e muita coisa, né, nada a ver, tá sendo espalhada. Então toma muito cuidado, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nada, tá? Ativa o sininho também, porque quando eu trazer o vídeo do PlayStation 5, vocês vão ser notificados. Belezeira? É o seguinte, galera, essa loja que eu tô falando pra vocês, ela disse, né, que o console vai estar disponível em venda pra eles, né, vai custar aí 500 euros, tá? É o seguinte, vai sair cerca aí de mais ou menos uns 2.300 reais, certo? Mas isso depende muito, tá, galera? Tem muita gente que reclama, porra, velho, ah, mas o imposto aqui tá uma merda, né, tá muito alto, né, vai custar muito caro. Galera, a gente tem que pôr em consideração o seguinte, não é só imposto que torna as coisas caras no Brasil. Depende muito de lojista, tá ligado? Depende muito de lojista, jovens, por isso que eu penso o seguinte, que o problema do Brasil é na grande maioria os brasileiros. Porque os lojistas, mano, eles pagam barato e rasga seu rim pra te vender, tá ligado? Isso acontece muito, tá, galera? Isso acontece muito. Você pode acreditar, jovem, pode acreditar mesmo, porque, ó, tem gente que paga caro e realmente, né, vende um pouquinho mais caro pra ganhar uma grana, aumentar o fluxo, mas não. Tem cara que paga um preço razoável no Playstation 5, no caso aqui, né, e vende muito mais caro. Então, toma muito cuidado na hora de comprar, toma muito cuidado na hora de assistir vídeo, tá? Calma que eu vou trazer um vídeo pra deixar vocês antenados de tudo, de tudo do console, tá? É R$2.300,00 convertendo esses euros, mas a gente sabe que tem imposto, né, todas aquelas coisas sobre custos. E depende de quem que a gente vai comprar, qual loja a gente vai comprar, depende de muita coisa, certo? Fiquem ligados no canal que em breve eu vou postar um vídeo sobre Playstation 5, tá? Sobre tudo, galera, de verdade, tudo até agora. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, galera. Playstation VR, tá? A gente vai saber sobre isso, sobre esse novo controle que eles estão falando aí, que vai, né, ter até holograma no negócio. É, será que vai ter mesmo? Pois é, a gente vai saber disso no vídeo que eu vou postar em breve aqui no canal, beleza? Tamo junto, um ótimo dia pra vocês, tá? Um grande abraço e uma semana produtiva pra todos nós. Tchau. Tchau.